Quero ver dançar, quero ver dançar, quero ver dançar, quero ver dançar Quero ver dançar, quero ver dançar, quero ver dançar A pirmina maravilha, ela se rir de novo Vem pirmina maravilha, deslizando, deslizando, só rindo, deslizando E a pirmina é uma delícia, ela vai hipnotizando, vai mexendo a bondinha Vai, 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 vai pirmina Vai, 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 vai pirmina, vai pirmina Mimina 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 Vai 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 Hoje não